Próxima questão, calcule essa expressão numérica, 9 mais 8 menos 3 é igual a quanto? Então, vamos lá fazer, vamos começar aqui primeiro, 9 mais 8 que vai ser 17, 17 menos 3 vai ser igual a quanto? 14, bem tranquilo, o gabarito aqui é a alternativa B. Próxima questão, qual o número que é 6 vezes maior do que 20? Pronto, como é 6 vezes maior do que 20, é só pegar o 6, né pessoal? E multiplicar por 20, porque não é 6 vezes maior do que ele, 6 vezes 0, 0 e 6 vezes 2, 12, né? Então, o número que é 6 vezes maior do que 20 vai ser o 120, o gabarito alternativa é, né pessoal? Bem tranquilo.